Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala aqui é o Igão Play e tamo aqui mostrando pra vocês aqui uma BMW M3 GTR do jogo Need for Speed 2015. Eu tô com o meu jogo aqui na versão normal, não é a versão de luxo, né? E essa BMW eu criei desde o zero. Eu peguei ela, peguei os adesivos, fui colocando passo a passo e hoje eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Vou fazer aqui uma corrida aqui, contra o relógio. E a bichinha tá rápida, hein? Falar pra vocês, tá pegando mais de 300, 350. E vamos lá. Lembrando pra vocês que esse jogo lançou dia 3 de novembro de 2015. Eu tô jogando a versão de Xbox One. Outra coisa, galera. Quero falar que meu canal é novo, né? Tô começando agora. Eu tinha mais ou menos 2, 3 vídeos aí mostrando miniaturas, algumas coisas que eu tinha feito aí ultimamente. E agora eu vou começar a colocar gameplays, unboxings, tutoriais. Vai ser um canal variado. Mas eu vou focar mais também em gameplays. Se a galera gostar aí da BMW tudo, quem sabe eu não faço um vídeo explicando passo a passo como fazer esse adesivo. Não é um bicho set de cabeça, mas leva um tempinho. Eu gastei aí por volta de uma hora, uma hora e meia pra ficar certinho, certinho. Porque eu tive que pegar a foto do Google, né? Eu olhei a BMW M3 lá do jogo Need for Speed Most Wanted. Eu olhei lá passo a passo e tal. E criei ela. Lembrando que pra quem comprou o Need for Speed 2015, a versão de luxo, a pessoa vai ter esse carro já equipado, adesivado, tudo certinho. Mas eu achei que a versão de luxo, esse carro BMW, não ficou tão parecido com a original quanto a do Most Wanted. Por isso que eu acabei fazendo a minha também. Vamos lá, falta só. Falta pouco tempo pra acabar a corrida. Gente, esse jogo tá magnífico. O gráfico dele tá incrível. Os efeitos dele de luz tá muito, muito, muito top. Não tem o que falar. Aí, terminei a corrida aqui. Tinha um bom tempo ainda. Tinha mais de 30 segundos, eu acho, sobrando ali. A bichinha tá nervosa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu vou lá na garagem. Eu vou lá na garagem lá e mostrar pra vocês como ela ficou. No detalhe. Vamos entrar na garagem agora. Vamos entrar na garagem agora. E tá aí, minha BMW M3. Se vocês tiverem a foto aí da BMW M3 do jogo do S4 Speed, vocês podem ver que os detalhes estão... O adesivo tá praticamente o mais próximo possível. Deixa eu mostrar aqui como ficou o teto. Olha só os adesivos que eu coloquei. Se caso alguém quiser que eu faça um tutorial explicando passo a passo, como colocar aí no local certinho, eu faço. É só deixar no comentário aí, deixar um gostei aí que a gente faz, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Em breve, fazendo mais um vídeo no canal, tá? Fique com Deus. E falou! Falou!